Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo galera sobre um bug na biblioteca da Steam Referente a problemas para estar localizando, identificando os jogos Ele não acha, certo? O que acontece? Quando você vem aqui nos menus, loja, comunidade ou até do seu nome aqui, ele funciona Então assim, quando eu clico aqui em jogos, no menu jogos, ele não funciona, não vai Ele fica carregando assim e ele não funciona Só que o que acontece? Eu cheguei e cliquei aqui em ver Aí você tem o Exibir, que seria o modo compactado e o modo figura grande O modo compactado é esse modo que a gente já usa, né? Ou aqui também acontece uns bugs muito loucos Só que tá bem estranho, né? Aqui é que uns negócios que abriu aqui, depois eu vou explicar pra vocês no outro vídeo Só que aí ele fica bugadão assim, entendeu? E não sai daqui, sabe? É muito estranho Aí tem que tentar verificar os menus aqui, né? E tentar tirar desse modo aqui e voltar pro modo grande Tá? Então esse seria um dos primeiros bugs Tá? É outro... Aí você fala, ah, mas é por causa que você tem que reiniciar o computador Beleza, eu ainda não reiniciei essa... Esse é um dos passos também, né? Reiniciei o computador e assim, a primeira coisa que você abre É abra a sua Steam Tá? Mas os outros menus aqui, ó, eles funcionam normal Mendo de amigos, entendeu? É... Vamos ver aqui, ó, jogadores Aqui, ó Então esses menus, assim, eles funcionam normal Tá? Então eu não sei por que acabou acontecendo isso Certo? É... Aqui acabou clicando no meu mouse e tem alguma loucura Então assim, os jogos Se eles estiverem no modo Aqui em cima, no detalhes Como todo mundo usa padrão Você pode colocar como lista Ou, né, clicar aqui do lado, ó Você tem modo lista Você aparece, ou seja, todos esses jogos estão realmente instalados aqui no meu computador Tá? Eles existem aqui Porque eu coloquei esses atalhos manualmente Pra tá tentando gravar É... Fazer a live stream as pessoas verem na época Então faz muito tempo que existe já Essa configuração aqui na Steam Tá? Então o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi deletar alguns atalhos Né? Porque se você não tá vendo o ícone aqui Será mesmo que o jogo ainda existe? Ou ele foi movido de pasta? Pra ter certeza O que que é o ideal? Você Clicar aqui com o botão direito Em propriedades E verificar, né, se ele realmente ainda existe Então Abre ali um... Aperta o Windows E Vai abrir O... Seu Explorer E vai verificar se ele existe Ou seja Esses dois não existem Então você vai dar um eliminar atalho Clica com o botão direito Eliminar atalho Os jogos que existem Aqui o ícone Né? Você pode estar sim Mantendo eles Porque provavelmente É isso O defeito Entendeu? Aqui tá no D Dois pontos Cara Copia E cola Entendeu? Cola aqui E dá o Enter Ele não achou Se você achar que não tá encontrando Você pode vir Executáveis CS 1.6 E dá o Enter Realmente não existe Essa pastinha aqui Ele abriu aqui como executável E tal Ele não funcionou Abriu como Explorer Lá né? Vai estaria no executáveis CS 1.6 A pasta existe E Existe aqui também O... E vai abrir aqui o jogo Entendeu? Então Vou só dar um ESC Pra fechar Aqui pra sair Do jogo Não sei se deu Tela preta Aqui eu vou dar um kit Ele pediu permissão Aqui Beleza Permitir o acesso Então assim Esse jogo aqui É um jogo que tá funcionando Mas Mas não tá Então assim Não sei É se eu não preciso mexer Porque pode ocorrer Que O próprio Steam Né? Eu que nem falei Eu tenho que reiniciar O computador também Pra testar Mas alguns atalhos Aqui eles não funcionam Tá? Então é interessante Verificar aqui Porque Estranho Ele não tá buscando O ícone Ele acaba dando Esse flash Assim Ah mas daí É a placa de vídeo Que tem que estar lá Etc Aqui ele tá procurando Hearthstone no E Né? No E dois pontos E tal Eu já não tenho mais E dois pontos Então não existe Mais esse detalhe Então eu vou vir aqui Reis Storm Também provavelmente Vai estar no E Eu posso até alterar Manualmente aqui Colocar no D E aqui no D E clicar aqui em fechar Não sei se ele vai Acabar surgindo O atalho do heróis Of Storm Mas depois Se um dia eu for voltar Eu coloco ele aqui Pela Steam Etc Então aqui eu vou eliminar O atalho League of Legends Que é do Client Também Tá no E Aqui Deveria estar no D Né? Então eu vou eliminar O atalho também O Legend Online Acredito que ele esteja No D Guild No Launcher Mas cara faz anos Que eu não jogo Mas como ele tá achando Eu vou acabar Mantendo aqui No C Não instalei mais O Legend Online Então não adianta Vou acabar excluindo também O OBS Que existe aqui no computador Mas A princípio Ele tá tudo ok O League of Legends Eu vou Eliminar o atalho O Pot Blank Que provavelmente Tá no D Pot Blank Launcher Acho que não Não tá funcionando Mas assim Não Copiem as aspas Senão não vai achar O D Pot Blank Também não funciona Então já posso Tá eliminando atalho Starcraft 2 Deixa eu ver O que ele fica Ah no E Para variar Então vou estar Eliminando atalho Também O Launcher do Tera Aqui Muito estranho Porque realmente Aqui tá no D Eu acessei o Tera Esses tempo atrás Né E aqui Agora abriu Certinho Aqui o Launcher do Tera Mas Não sei se ele vai procurar Acredito que não vai achar Então eu posso Eliminar o atalho Aqui é do Tera Online Também Eliminar o atalho E deixar A princípio Só os jogos E eu não sei Por que o Chrome Não tá achando Mas vamos Eliminar o atalho Também Esse daqui É porque não tá instalado E podemos tentar Ver se ele acha Que agora Olha lá Já tá funcionando Entendeu Ou seja O Ver Detalhes Já está funcionando Simples Prático E fácil Pra resolver Esse bug E esse problema Onde você Jogos aqui Vai dar Todos ou a grande maioria De programas Que está instalado Então aqui Eu vou colocar O BF4 De novo Deixa eu ver O que dá pra colocar Aqui Porque o que acontece Quando eu abro Esse jogo Por dentro Da Steam O pessoal Vai ver Que eu tô Jogando O game Por dentro Entendeu Era um Uma estratégia Tá Que eu tinha usado Algum tempo Atrás Entendeu Eu tinha usado Essa estratégia Vamos ver Se funciona Beleza Eu tinha usado Essa estratégia Porque quando você Vem aqui Nas opções Em definições Tem aqui A parte de streaming Tá Eu tenho um vídeo Aí ensinando Como é que faz Pra configurar isso Porque assim que eu inicio Hoje eu já não Jogo mais nada Pela Steam Faz muito tempo Então Assim que eu abria Um jogo Eu olhava Aqui E vinha Na minha parte Do streaming Aqui Tá Do Do link Entendeu Aqui tinha o código PIN Mas eu acabei Não Utilizando As opções Avançadas Do que Que você Quer Aqui Tem vários Ativar Codificação Pela GPU Da NVIDIA Pela GPU Da Intel Ou pela AMD Eu até vou Aqui De trades De codificação Por soft Que são as Trades Do processador Ele pode usar Quanto as Trades Ele quiser Mas geralmente É interessante É O que Que acontece Nessa Esse daqui Eu já estou mudando De assunto Eu já resolvi Já mostrei Para vocês Seria mostrar Que opções Quer ver Cadê Cadê Exibir Aqui não vai dar Aqui está Agrupar Por tipo Mas teria A opção Aqui de CPU Para mostrar Vários É que eu estou usando Windows 10 Mas enfim Ele mostraria Os outros Os oito As oito Trades Os oito Núcleos Aqui Tá Então Nessa situação Você consegue É Ver Os processos Aqui Por cada Por cada Trades Tá Enfim É Esse daqui É só um Pequeno detalhe Do porquê Que eu coloquei Os jogos Ali Pela Pela Stream Da Steam Só que assim Não é muito bom Então eu acabei Não utilizando Tá Qualquer pessoa Pode ver Aqui realmente Está desligada A stream Eu tinha que ficar Clicando aqui Para ver se ela Estava funcionando Ou não E meus amigos Veriam eu Jogando O game E tudo mais Se eu fosse Aqui na minha Lista de amigos Né Clicar aqui Olhava assim O rapaz Aqui está jogando Dota Daí Você clica No nome Você tem que Clicar no nome Dele Vem Aqui Assistir ao jogo Né Ou Outra pessoa Que está Sei lá Está jogando O Pac-Man Se ele estiver Transmitindo A princípio Daria para Enxergar por aqui Entendeu O que Que a pessoa Está fazendo Então você Vai lá E olha O seu amiguinho Ou você Disponibilizaria E disponibiliza O link Da Steam Da Steam Da Steam Mas eu Como faço Agora Pelo Pelo Youtube Eu já Não utilizo Essa ferramenta Aqui Beleza Galera Então Está arrumado Aí Se você Não estiver Enxergando Seus jogos Tá Se você Não ver Os seus jogos Na biblioteca Biblioteca De jogos Da Steam Não aparece Os jogos É por conta Disso Tá Agora Se teu jogo Não estiver Abrindo O teu jogo Ele não funciona Ele não abre Você clica duas vezes E ele não funciona Que nem o Dota Não funciona Aqui O que você pode Estar fazendo Você pode Estar verificando Em propriedades Tá Definir Alguma opção Aqui De arranque É E Você tem Que ver O ficheiro Ver a pasta De instalação Do jogo E também Verificar A integridade Dos ficheiros Tá Você pode Clicar Nisso daqui Entendeu Ou seja Aqui eu posso Ver a pasta De instalação Ele está Aqui na Como Ele está Puxando Esse atalho Aqui Entendeu É daqui Que está Vindo O Dota 2 Se eu não me engano O executável Do Dota Ele fica Ou nessa Fica em alguma pastinha Aqui Game Core Putz cara Eu não vou Lembrar O executável Dele Aqui Agora Mas Eu sei Que realmente Fica aqui Em alguma Dessas Pastas É que realmente Eu não vou Lembrar Mas Eu já Tinha O Game Do Dota Que isso também Pode estar Acontecendo Aí Você fala Meu Dota Não funciona Daí você vai ver Por que não funciona Porque as vezes Você tem que verificar A integridade Às vezes está faltando O próprio Executável Do jogo Aí o jogo Não funciona O jogo Não abre mesmo Entendeu Aí não tem o que fazer Entendeu Isso é muito complicado Porque Putz cara Não tem o que fazer Mesmo Deixa até ver Se ele acha Algum EXE Aqui Que não seja O DirectX Ele só achou O DirectX Aqui Beleza É esse aplicativo Aqui Cadê Aqui Vamos ver Qual que é a pasta Que está Essa porra Aqui Não é porque Que não Acerte Tá com mão do Outra Game Bin Win32 E Tá dentro Da Bin Beta Game Bin Beta Game Bin Winx Aqui Esse é executável Aqui Então assim Você tem que achar A pasta Aqui No meu caso É o C2. Steam Steam Map No caso É D2. Então esse é o executável Às vezes não tem nem Esse arquivo Aqui Entendeu Então Realmente é interessante Você estar verificando A integridade Mesmo do jogo Se o jogo Não abrir Tá Então você vai clicar Com o botão direito Em cima do atalho Ali Propriedades Ficheiros Locais E Verificar a integridade Dos ficheiros Vai demorar Né Mas Isso faz parte Tá E até Se você quiser mover A pasta De instalação Né Daí Eu vou deixar Para um outro Vídeo Aí Beleza Porque aqui Eu já criei Uma segunda Passa Que eu posso Estar movendo Para ser Jogos Steam Né Mas eu já vou Mostrar em outro Vídeo Como migrar Os seus jogos De um HD Para o outro Beleza Então se você gostou Do vídeo Resolvendo Aí o bug Da biblioteca Né Que os seus jogos Sumiram Ou atalhos De jogos Que sumiram Ali É por conta Disso Tá Aí você fala Ah mas eu tenho Eu formatei o HD E eu quero jogar Para Steam Localizar Os meus jogos Ou seja Eu peguei a pasta Da Steam Eu encontrou C Joguei para a pasta De backup Isso galera Vai ficar Para o outro Vídeo Mas a princípio É só clicar No ícone Da Steam Tá Porque eu fiz Isso no meu Aqui Você fala Assim Ah Sumiu Cara Ele não some Entendeu O que que eu fiz Eu peguei a pasta Chamada Steam Olhei que tava Todos esses documentos Dentro dela Que esses arquivos Tava no C Dois pontos A primeira vez Que instalou a Steam No meu computador E eu vi que tava Aqui o aplicativo O que que eu fiz Eu fui lá no C Peguei a pasta Steam Dei um CTRL C Joguei para outro HD E deletei do C Aí eu vim aqui em Steam Dentro da pasta Dei dois cliques E ele começou É claro Reiniciei o computador Também E aí cliquei E ele começou a abrir E atualizar o Steam Aqui dentro do D2 pontos Porém Ele Às vezes Ele acaba Criando um arquivo De dados Ou de registro Galera Tá Então é normal Você fala assim Ah Instalando a Steam Porque você formatou limpo Jogou pro teu backup Lá E você tem que abrir a Steam Pelo HD de backup E deletar O do teu C Porque ele vai fazer Uma nova instalação De registro E aí Teus jogos também Vão funcionar Aí Beleza Então era isso Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Ative as notificações E cara Se inscreve aí no canal Que tem muitos vídeos aí Que podem ser interessantes Pra vocês Belezinha Então Muito obrigado Até o próximo vídeo E foi Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL